Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o mais importante, mais abundante nutriente do corpo. Sabe qual é? Água. Água determina a doença, água determina a saúde. Água tem pureza, tem pH, tem poder de oxirredução, tem condutibilidade, tem tensão superficial. Tem uma série de características importantes. Não é só a pureza, as outras características também são fundamentais para a manutenção da saúde. Uma água ionizada, ela hidrata, ela alcaliniza, ela antioxida e ela desintoxica. Quer dizer, ela pode ser um agente desintoxicante, contanto que seja a água certa. Qual é a água certa? Você tem que procurar uma água, uma fonte de água ionizada.